Aqui é Sol Cabelo Estética, porque você mulher merece o melhor tratamento. Vem conhecer Sol Cabelo Estética, aqui na Rua Guaíra, no bairro Iririú, atendendo com cortes, penteados, manicure, tem massagem relaxante. O dia da noiva é um centro de beleza. Sol, bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Quero fazer aquele convite pra você mulher que não sabe aonde ir, não sabe aonde se cuidar gostoso, aquele dia maravilhoso, aquele spa dos pés com parafina que a gente trabalha aqui também. A gente trabalha aqui com massagem modeladora, pós-cirúrgico, dia da noiva. A gente tem uma gama imensa aqui de profissionais para estar te atendendo, né? Fazendo aquele diferencial no teu dia, aquele dia da noiva, aquele dia gostoso, aquele dia que você procura mesmo e você não encontra por aí. Aqui a gente tem tudo pra você. O atendimento pode ser feito através do agendamento, pelo telefone ou WhatsApp aqui do teu centro de beleza, mas mesmo que a mulher não consiga fazer o agendamento, ela pode vir pra cá, porque aqui vocês atendem, tem profissionais disponíveis para prestar o melhor atendimento. Sim, sim. Se não conseguiu fazer aquele agendamento, né? Via WhatsApp ou telefone fixo, a gente faz aqui. Você chegou, a gente vai te atender. Não tem problema nenhum. Tem profissionais aqui disponíveis para estar te atendendo também. Não tem problema nenhum. Sol Cabelo Estética é na Rua Guaíra, no bairro Iririu, número... 550. Fica na frente da Fred Pneus, próximo ao terminal do Iririu, próximo à Caixa Econômica. Faça um convite pra você, mulher, que quer fazer aquele cabelo, aquela mecha, aquela progressiva, se cuidar um pouco. Pode vir pra cá, porque a gente vai fazer aquele diferencial na sua vida. Vem pra cá. Vem pra Sol Cabelo Estética, porque aqui você, mulher, vai receber o melhor tratamento. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.